Todo mundo já andou de bicicleta, mas como evitar que a sua seja roubada? A bicicleta é uma invenção bem antiga, mas cada dia que passa vem se mostrando mais útil para o nosso dia a dia, e até mesmo como esporte. Hoje vamos falar de algumas dicas para evitar que sua bicicleta seja furtada. Pedalar diminui o risco de doenças cardíacas, pressão alta e infartos, reduz o risco de depressão e ainda garante uma boa forma ao praticante. Que a bicicleta é um meio de transporte absurdamente prático e econômico, todo mundo já sabe, além de que faz muito bem a saúde. Mas como mantê-la em segurança para que não seja roubada? Uma coisa que nem todo mundo conhece é o registro. É muito importante que você registre sua bicicleta e ainda cheque o registro antes de comprar uma nova. Assim, você não tem chance de comprar bikes roubadas e possibilita a identificação do dono. Tem sites que fazem isso pela internet mesmo, é bem fácil. E a segunda dica que eu dou é, invista num bom cadeado. Você precisa ter na cabeça que qualquer cadeado pode ser arrombado, mas um cadeado de qualidade vai ser bem mais trabalhoso de ser rompido. E com certeza desanimará bastante o ladrão. É válido também colocar mais de um cadeado e ainda mesclar, colocando um flexível e um rígido. Dessa maneira, o ladrão precisará de mais de um tipo de ferramenta e complicará ainda mais a vida dele. A última dica, mas que talvez seja a mais importante. Prenda sua bicicleta sempre em um bicicletário. Especialistas dizem que o bicicletário é a forma mais segura de proteger sua bicicleta. E se você se interessou pelos bicicletários que aparecem ao longo do vídeo, pode ligar para o número que vai aparecer aqui na tela para garantir o seu. Agora que já sabe como evitar que sua bicicleta seja roubada, está esperando o Kia para ir pedalar. Até o próximo vídeo.